Príncipe da paz, Emmanuel, o seu reino não tem fim Pare só contigo eu vou Só tu és meu salvador Se mesmo me persegue em não saber o que durar No dia de amanhã Se as tentações vão registrar Minha voz irá soar Pra marco de Jesus Nas alturas eu irei te encontrar Maravilhoso conselheiro Teu sorte, príncipe da paz Emmanuel, o seu reino não tem fim Não tem fim Maravilhoso conselheiro Teu sorte, príncipe da paz Emmanuel, o seu reino não tem fim Humildemente peço Em todo o teu olho Preciso ser tocado Por tuas mãos, Senhor Vem derramar o teu poder Em minha vida Oh, esse lindo, o seu reino não tem fim Meu Deus, o seu reino não tem fim Maravilhoso conselheiro Teu sorte, príncipe da paz Seu mando o velho O seu reino não tem fim Quero me torrar Me render ao teu olhar Não há como resistir Ao teu amor, Jesus Eu vou celebrar A grandeza do teu reino Obrigado, Jesus Eu não desistir de mim Eu não mereço teu amor Eu rezo o resto do meu Senhor Obrigado, Jesus